Meu amor, finalmente o grande dia chegou. Então, amor, chegamos aqui no nosso dia. E eu não vejo a hora dessa cerimônia começar. Falar de esperado não, tá, meu amor? Então é isso. Te amo muito, viu? Um beijo enorme. Eu não me deixo pra me fazer mal, mas quando você vem eu fico melhor.